Muito bem, meus amigos, muitas pessoas têm me cobrado e justamente por isso vou atender a cobrança sobre um vídeo com os crimes de responsabilidade de Jair Bolsonaro listados um por um. É claro que quando a gente fala de direito você tem interpretações divergentes, tem gente que acha que tem mais crimes, tem gente que acha que tem menos crimes, tem gente que não vê crime nenhum, que acha que tá tudo certo, tudo tranquilo e favorável. Porém, eu vou colocar aqui pra vocês alguns dos crimes que nós colocamos no pedido de impeachment protocolado pelo Movimento Brasil Livre já em março de 2019 e outros novos crimes que nós vamos incluir dentro desse mesmo pedido, dessa mesma denúncia que é encaminhada ao presidente da Câmara dos Deputados, assim como nós fizemos encaminhando a denúncia contra Dilma para o então presidente Eduardo Cunha. Essa denúncia foi encaminhada para o presidente Rodrigo Maia e deve ser analisada pelo próximo presidente da Câmara dos Deputados que vai ser escolhido aí no próximo dia 2 de fevereiro. Muito bem, primeiro crime de responsabilidade, né? Crimes de responsabilidade são regulamentados previstos em Constituição, mas regulamentados pela Lei nº 1079. E a Lei nº 1079 diz que são crimes de responsabilidade os que esta lei especifica, né? A lei que trata desses crimes. Muito bem, primeiro crime de responsabilidade é o artigo 4º, inciso 5º, que é atentar contra a probidade da administração. Em que ocasião Jair Bolsonaro atenta contra a probidade da administração? Na aquisição de cloroquina com sobrepreço, né? O governo Bolsonaro pagou mais do que deveria, mais do que o valor verdadeiro da cloroquina, mais do que isso, adquiriu um medicamento que não tem, não é nem que não tenha eficácia comprovada, é o contrário, você tem a eficácia comprovadamente não funcionando. Você tem um estudo robusto sobre a cloroquina mostrando que ela não serve como prevenção ao coronavírus. Não existe essa história quando o Bolsonaro fala tratamento precoce. Tratamento precoce é quando você tem os sintomas, detecta a doença logo no início, e aí começa a se medicar, né? Pra amenizar esses sintomas. O que o Bolsonaro chama de tratamento precoce, na verdade, é uma tentativa de pílula mágica, né? De uma solução mirabolante pra uma doença que o cara ainda não teve. Isso não é... Você tratar uma doença antes de você ter, não é tratamento precoce. Porque não é tratamento, só tem tratamento pra doença, né? Isso deveria ser óbvio, mas infelizmente vocês têm o presidente da república dizendo o contrário e gente acreditando nisso. Então, aquisição em massa e produção de um medicamento que não funciona pra coronavírus e que, ao mesmo tempo, foi distribuído, a gente gastou milhões de reais adquirindo com sobrepreço e distribuindo pra estados e municípios que vai acabar vencendo nas prateleiras desses hospitais e desses postos de saúde, né? Uma violação clara ao artigo 5º da Lei nº 1079. Também, em relação ao artigo 5º da Lei nº 1079, especificamente quando ela fala sobre o decoro e a dignidade do cargo, nós também temos mais um crime de responsabilidade, dois, na verdade, quando a gente fala da nomeação de Alexandre Ramagem pra Abim, né? Você teve vazado isso, comprovado com a chancela da Abim, relatórios que fundamentaram a defesa do senador Flávio Bolsonaro. Esse é o crime de concussão, não é só um crime de responsabilidade, mas é um crime comum também. Não dá só impeachment, mas dá cadeia. O presidente Jair Bolsonaro deve ser preso pelo cometimento do crime de concussão, cuja definição é você utilizar o seu cargo público pra obter vantagem indevida em benefício próprio ou de outrem. É um crime muito parecido com o da corrupção, porém o objeto é um pouco diferente. Nesse caso, não é uma vantagem em bens, não é uma vantagem em dinheiro, mas utilizar o aparato estatal público, que deveria ser para o bem público, para fins privados, para advocacia privada, é crime comum e crime de responsabilidade, também dentro do artigo 5º da Lei nº 1079. Mais do que isso, vamos lembrar que o Ramagem só não assumiu a Polícia Federal porque o judiciário não deixou que ele assumisse. Ou seja, você teve dois crimes aí. Primeiro, uma tentativa de aparelhamento da Polícia Federal com o nome de alguém que estaria lá para blindar o filho do presidente da República de investigações. E depois, uma efetiva interferência na inteligência brasileira, na nossa CIA, que é a ABIN, para produzir relatórios de defesa para o seu filho corrupto e quadrilhino. Muito bem. Mais do que isso, mais um crime de responsabilidade, e agora entrando no artigo 4º, inciso 6º da Lei nº 1079, que trata sobre crime de responsabilidade contra a lei orçamentária. Você não pode criar nenhum tipo de despesa ou abrir mão de receita sem previsão legal, sem que você tenha aprovado isso na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual, e também apresentado à fonte de receita, como já diz a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. E foi exatamente o que Jair Bolsonaro fez. Ele promoveu renúncia fiscal sem previsão legal, desonerando os impostos federais na aquisição de passagens aéreas por órgãos do governo federal. Só para citar um dos exemplos dessas renúncias que o governo concedeu sem previsão legal, e que já comprovadamente foram sem previsão legal por relatório do Tribunal de Contas da União. O mesmo que rejeitou as contas da Dilma, apontou essa ilegalidade nas contas de Jair Bolsonaro. Então, artigo 4º, inciso 6º, o atentado contra a Lei Orçamentária. Também nós tivemos ali o artigo 4º, inciso 2º, que é um atentado contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Um dos direitos sociais previstos na nossa Constituição Federal é o direito à saúde. E a negligência criminosa do governo em relação à pandemia, o próprio governo, em petição da Advocacia Geral da União, representando o Bolsonaro, disse que já sabia do colapso do sistema de saúde de Manaus, já no dia 3 de janeiro, tempo mais do que suficiente para fazer a distribuição de oxicilindros de oxigênio, coisa que não foi feita pelo governo. Portanto, na modalidade culpa, negligência, imperícia e imprudência, também é um cometimento de crime de responsabilidade. A negligência do governo em relação a insumos básicos de saúde, e isso inclui também a ausência de campanha e de projeto nacional de imunização. O governo Bolsonaro já sabe há meses que haveria uma vacina e que precisaria de seringa e precisaria de agulha para aplicar essa vacinação. Não adquiriu os insumos necessários. O crime de responsabilidade também é um atentado contra o direito social, configurado pela negligência, configurado pela culpa, que, aliás, dá até para a gente fazer um paralelo quando eu explicava sobre o embasamento do impeachment da Dilma pela compra de refinaria de Passadena, que, ainda que não ficasse comprovado o dolo, ou seja, a intenção dela de comprar uma refinaria superfaturada, só o fato dela ter assinado sem ler, como ela mesma admitiu, já configuraria crime de responsabilidade por culpa, negligência, né? Quando você, quando um agente público, age sem o cuidado exigido por lei, que é exatamente o caso do Bolsonaro em relação tanto à seringa quanto à vacina, como também às agulhas, né? E mais do que isso, você também tem um crime de responsabilidade, configurado, ali, pelo artigo 4º, inciso 2º da Lei 1079, que é o atentado contra o livre exercício do Poder Legislativo, Judiciário e dos Poderes Constitucionais dos Estados. O governo Jair Bolsonaro agiu contra os Poderes Constitucionais dos Estados. Quando? Como? Quando Jair Bolsonaro, percebendo que não tinha comprado seringas e vacinas para a União, para o governo federal, tentou confiscar os bens do Estado de São Paulo, seringa e agulha adquiridas pelo Estado de São Paulo. E a nossa Constituição diz que um bem, um ente da federação, não pode exigir um bem de outro ente da federação. Assim como o Estado de São Paulo não pode confiscar nenhum bem adquirido pela União, a União também não pode confiscar nenhum bem adquirido pelo Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo não pode confiscar nenhum bem adquirido pela Prefeitura de Indaiatuba, ou por qualquer outra Prefeitura do Estado de São Paulo, ou de qualquer outro Estado, da mesma maneira que a Prefeitura também não pode confiscar nenhum bem produzido ou adquirido pelo Estado de São Paulo. Bolsonaro tentou fazer isso, não conseguiu, o Estado rejeitou, entrou com uma ação na Justiça e perdeu essa ação que já dá o trânsito julgado de uma ação que condena Jair Bolsonaro por tentar requisitar um bem de outro Estado. E nesse mesmo crime de responsabilidade, nessa mesma modalidade, se enquadra também Bolsonaro e seu ministro da Saúde, quando requisitou a Coronavac do Estado de São Paulo, né, tentou também fazer um confisco dessa vacina, não conseguiu, que o Estado de São Paulo disse, olha, a gente sempre fica com 25% das doses que a gente tem 25% da população, e disso a gente não abre mão, a gente dá 75% do que foi produzido pelo Estado de São Paulo, pago pelo Paulista, a gente manda pra União, porque o Instituto Butantan tá aí, não só pra servir São Paulo, mas pra servir o país inteiro, como serviu aí na vacinação pra gripe suína, né, um dos últimos problemas de saúde globais que nós tivemos, né, o Instituto Butantan foi responsável pela vacina e produziu e distribuiu pro país inteiro, não tem problema nenhum nisso. O problema foi que o Presidente da República requisitou todas as doses, inclusive as doses dos paulistas, e isso, mais uma vez, é você atentar contra os poderes constitucionais de um Estado, de um ente da federação, e é justamente você requisitar um bem que foi adquirido ou produzido por outro Estado, mas um crime de responsabilidade. Enfim, por diversos incisos do artigo 4º da Lei nº 1079, e todos os artigos que especificam esses incisos, que são os capítulos posteriores da legislação, basta, você que quer ler a lei, é muito clara, não precisa ser formado em direito pra entender onde cada conduta do Bolsonaro se enquadra. Coloca aí, é Lei 1079, Planalto. Você vai entrar no site do Planalto, vai estar lá oficialmente a redação da Lei nº 1079, e você vai entender porque, tecnicamente, o impeachment do presidente Jair Bolsonaro é muito bem embasado, e possui mais do que o número necessário de fundamentos jurídicos pra que ele seja derrubado, e como no caso aqui da cloroquina, né, e no caso da ABIN e da Polícia Federal, não só crime de responsabilidade, mas é crime comum. O PGR também poderia apresentar denúncia contra ele. Quando o Bolsonaro sair do cargo de presidente, ele perde a imunidade presidencial, e vai, for o privilegiado de presidente da República, e vai poder, inclusive, ser processado, na primeira instância, pelo Ministério Público Federal, também, pelo cometimento desse crime comum, acabando, inclusive, com pena de prisão. É isso, um abraço, e até mais. Legenda Adriana Zanotto